Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com mais um vídeo. Hoje eu comecei aqui, ó, mostrando pra vocês aqui a mesa que eu estou começando a montar, né? Pra mostrar pra vocês como não é um bicho de sete cabeças quando a gente vai separar as louças, né? Os americanos, o guardanapo, né? Porque às vezes a gente tem tudo, mas não sabe combinar, né? Então, hoje eu quis fazer uma mesa bem colorida. Estou fazendo, na verdade, né? Então, eu comecei a idealizar aqui. Primeiro eu monto a mesa na minha mente, gente. E aí, ó, aqui eu coloquei essa louça que foi a minha amiga que me mandou lá da Lug. E eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram deles, tá bom? Eles têm muitas coisas lindas, gente, muitas louças. E o mais legal é que, assim, eles têm um pouquinho de Porto Ferreira, um pouquinho da cidade de Pedreira. E eles enviam pra todo o Brasil, independente do valor que vocês foram comprar, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, deixar aqui embaixo o Instagram deles aqui. Vocês vão lá conhecer, né? E comprem suas louças lá, gente. Porque tem muita coisa legal, né? Às vezes as pessoas moram muito longe, não tem a possibilidade de ir lá em Porto Ferreira. Então, é muito bom a gente poder comprar, sim, e receber em casa, né? Então, é isso, ó, eu escolhi aqui, o que eles me enviaram foi esses pratinhos de sobremesa amarelo, né? Esses pires aqui com essa xícara rosa. Aí, eu estava aqui vendo qual que ficaria melhor. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, aí eu peguei aqui também a verde, ó, pra ver com qual fica melhor. Porque perceba que o verde aqui do meu pires é o mesmo verde que eu tenho na minha xícara. Essa xícara aqui é uma que eu já tenho aqui em casa, né? Inclusive, da mesma loja, ambas são da Alianza, né? Essas xícaras a gente encontra lá na Alianza, lá em Porto Ferreira. E aí, eu fiquei vendo aqui qual que eu acho que fica melhor aqui. E eu acho que vai ficar melhor aqui essa verdinha, né, do que a rosa. Olha só, pra vocês verem. Aqui eu tenho rosinha também no meu pires, ó. Mas eu acredito que com essa composição aqui, ó, vai ficar melhor. Tá vendo? Olha aí que lindo. Aí, combinou aqui também com o verdinho do guardanapo. Esse americano e esse guardanapo é da minha amiga da Debella. Inclusive, é um jogo do ano passado, tá? Eu usei ele o ano passado, né? E agora eu tô usando aqui, novamente, aqui com uma outra composição, né? E eu achei que vai ficar bem bonitinho assim, ó. Aqui também usei essa fofurinha aqui, olha. Essa coelhinha aqui que tá aqui nessa taça. Eu já até mostrei pra vocês no outro vídeo. É das minhas amigas lá da Reale, gente. Da Reale Mesa Posta, tá? Vou deixar também aqui embaixo o Instagram das meninas pra vocês lá conhecerem. Tem muita coisa bonita também por lá. Aí tem a menininha, ó. E tem um menininho que tá aqui, olha, gente. Que coisa mais fofa. Olha. Aí agora ainda vou entrar aqui, né, com as outras coisas aqui da mesa. Os outros guardanapos. Ainda vou colocar aqui também as outras xícaras, né? Então, eu escolhi, optei por colocar essa xícara verde. Que eu achei que ficou mais bonita a mesa. Hoje eu tô usando os talheres aqui com cabo branco. Porém, são talheres de refeição normal. Não é um talher de sobremesa, tá? Mas eu vou usar assim mesmo porque a gente tem que aprender a usar o que a gente tem, né, gente? Não dá pra ficar deixando tudo guardado. Só usar as mesmas coisas a gente tem que saber inovar, né? Na vida é assim. Então, eu vou colocar aqui agora as outras coisinhas, gente. Daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês ali os bolinhos que eu estou fazendo pra colocar na mesa. Hoje é um vídeo mais de inspiração, tá? Só aí, é a última mesinha de Páscoa do ano. Então, eu quis fazer uma mesinha mais alegre. Uma mesinha aqui mais colorida. E eu vou mostrar pra vocês aqui dois bolos, né? Que vai ficar aí, por conta de vocês, a decoração. Mas eu vou mostrar a minha decoração pra vocês que é um bolo simples de cenoura e um bolo simples de chocolate, gente. Hoje é só um vídeo de inspiração mesmo. Não tem nenhuma receita não, tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu vou mostrar pra vocês aqui os bolinhos aqui que eu já sei os bolos. E agora eu vou fazer aqui a cobertura. Bora lá. Olha só, gente. Então, eu já sei um bolinho aqui de chocolate, ó. Essa massa aqui é aquela massa que é com maionese, tá? Aqui eu dei uma furadinha pra ver se ele já tava bom. Ele deu uma afundadinha aqui, mas ele está, ó, bem assadinho já. Então, esse aqui é bolo de chocolate com a massa que vai maionese. Já tem receita aqui no canal. E esse aqui nada mais é do que um bolo de cenoura que eu fiz na forma Baderini. Porém, eu coloquei gotas de chocolate hoje, tá? Hoje é gotas mesmo de chocolate. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Essas gotas aqui que eu coloquei no meio do bolo, tá? Essas aqui são gotas de chocolate ao leite. E a gente compra, pelo menos aqui na minha cidade, a gente compra os pacotinhos assim. Aqui vem 200 gramas. E aí, se a gente não quiser comprar um pacote daqueles grandes, né? É bom que a gente pode comprar assim, ó. Aí eu coloquei bastante aqui no meio desse bolo aqui, ó. Acredito eu que deve estar bem gostoso, ó. Aqui a gente tá vendo, tá vendo? Aqui tem as gotas de chocolate, ó. Aí aqui eu vou colocar um brigadeiro aqui agora e vou decorar esse bolo aqui com cara de páscoa, tá? Esse aqui também não sei o que eu vou fazer ainda, mas vou decorar ele também pra ficar aqui com cara de páscoa. Esse aqui é bem pequeno, ó. Essa forminha aqui é bem pequenininha. Eu até dividi e coloquei um pouco de massa numa outra forma pra assar, porque eu queria um bolo menorzinho, gente. Porque senão é muito bolo, ó. Tá vendo, ó? Então aí eu vou ver o que eu vou fazer de recheio aqui. Tô querendo fazer um recheio, gente. Igual eu fazia quando eu vendia bolo no pote, que é um recheio de maracujá, mas é um recheio bem básico, sabe? Aqueles que a gente faz com subtangue. E só pra rechear mesmo e ficar mais gostosinho, tá? Então, bora lá. Partiu aqui que eu vou fazer o brigadeiro pra colocar nesse bolo aqui, ó. Não vou mostrar pra vocês porque é um brigadeiro normal, gente. Só vou colocar ali uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Eu vou colocar, provavelmente, aí uma meia xícara de chocolate em pó. E vou colocar umas 100 gramas de chocolate mesmo em barra pra derreter, tá bom? Só isso. Vou mexer brigadeiro e depois vou colocar aqui, ó. Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, gente, já tô com o bolo aqui, ó. Já fiz aqui o meu brigadeiro, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Como esse bolo aqui a gente vai concentrar essa cobertura só nesse meio, então eu vou fazer uns furinhos aqui pra esse recheio entrar aqui. Então, é isso, ó. Agora eu vou vir aqui com o nosso brigadeiro e jogar aqui. Não tem segredo nenhum, gente. Só mesmo colocar aqui, ó. O segredo aqui dessa forma balerine é exatamente esse recheio, né? Essa cobertura ficar aqui rente com essa cavidade que forma aqui quando a gente assa o bolo, né? Não pode passar. Algumas vezes eu até faço o bolo e jogo em cima tudo, mas o mais interessante é deixar assim. Acho que aqui já deu, ó. Senão vai passar e eu não quero que passe. Quero que fique bem certinho. Então, agora, gente, a gente vai usar a criatividade, né? Pra colocar aqui os enfeites que a gente quiser colocar. Mas eu vou deixar dar uma esfriadinha nesse brigadeiro aqui agora, porque eu quero que... Colocar aqui meus enfeites e ele não afundar nesse brigadeiro quente, tá bom? Então eu vou passar agora pro outro bolo, enquanto esse aqui dá uma esfriadinha. Então, gente, eu vou começar aqui fazendo o recheio do nosso bolinho, tá? É um bolo bem pequenininho. Antes que vocês me perguntem, eu vou até medir aqui a forma pra vocês saberem o tamanho. Então, ela tem 15 centímetros, gente, de diâmetro. Ela é bem pequenininha e tem 8 centímetros e meio de altura. Ela é bem alta, tá? Então, ó, aqui eu já coloquei uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Dei uma misturada aqui, agora eu vou colocar um pacote de suco Tang. É bom usar essa marca, gente. Não é propaganda não, tá? Mas é bom usar essa marca aqui, tá bom? É... porque eu acho que fica melhor, tá? Aí eu vou ver se vai precisar de mais ou não, tá certo? Então eu vou acrescentar aqui, ó, o pacotinho. E vou bater aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, olha só, gente, ó, aqui eu já bati, ó, e tem que bater bem, tá? Eu bati aqui uns 5 minutos, ó, aí ficou com essa textura aqui, tá vendo, ó? Mas lembrando que quando colocar na geladeira ele vai endurecer, tá? Porque a gente vai colocar no bolo e vai deixar o bolo um pouquinho na geladeira. Ou você deixa aí umas 4 horas na geladeira, ou pelo menos aí uma meia hora no freezer, né? Que daí é rapidinho, o seu bolo fica geladinho. É... eu gosto de colocar também uns 200ml de chantilly batido. Porque eu acho que quebra o doce e dá mais textura de mousse. Mas eu esqueci de comprar, gente, o chantilly. Aí vai ficar assim mesmo sem chantilly, né? Então, é só um bolinho mesmo pra colocar na mesa e quando pôs isso aqui na geladeira ele vai criar consistência, né? Vai gelar. E é isso. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer com o bolo aqui. Vamos lá. Então, olha só, gente. Coloquei aqui, ó. Eu peguei o bolo e parti ele em 3... 3 fatias, olha só. Tá vendo, ó? 1, 2, 3. Então, eu coloquei aqui... Eu gosto sempre de colocar um plástico filme na forma. Que é só pra garantir que depois meu bolo vai sair daqui mais fácil, tá bom? Então, aí eu vou molhar. Esse bolo já é um bolo bem úmido. Eu só vou umedecer um pouquinho aqui, ó. Piso um leite aqui com achocolatado mesmo, tá bom? Vou umedecer um pouco aqui. Só pra não ficar seco totalmente, né? Mas ele já é um bolo que é úmido, essa massa. Mas um bolinho molhadinho sempre é bom, né, gente? Aí agora eu vou vir aqui, ó. Com um pouco desse... Desse nosso recheio de maracujá. Gente, eu acho que maracujá combina muito com chocolate. Me contem aí se vocês também acham que combina. Morango, maracujá, combina muito, né? Ó, coloquei aqui a metade do nosso recheio. Lembrando que isso aqui vai gelar, gente. Vai criar consistência, tá bom? Aí... Aí, pra ficar aqui bem ruim mesmo, a gente vai acrescentar aqui umas gotas de chocolate aqui, ó. Eu sempre fazia esse recheio pra vender nos meus bolos de pote. Vendia muito, gente. Aí eu vou colocar aqui agora a outra parte, ó. Coloquei aqui a outra parte. Vou umedecer um pouquinho. Vou colocar mais recheio. Gente, se vocês forem fazer esse bolo pra uma festa, eu sugiro que vocês coloquem o chantilly batido nesse recheio aqui, tá? Não façam só assim, não, tá bom? Coloca os 200 ml. Pra essa quantidade, 200 ml, aquela caixinha pequena, sabe, de chantilly, bate ela e mistura aqui nesse recheio aqui. Vai dar bem mais consistência e você não vai correr o risco aí do seu recheio derreter. Se tiver calor, tá? Aí a gente vem agora pra outra parte, a última aqui e cima aqui, ó. Lembrando que essa parte vai ficar para baixo, né? Eu posso colocar assim também. Fica mais fácil aqui, ó. A gente sempre dá uma apertadinha assim no bolo pra ele... Criar a forma aqui de novo, né? Essa parte de baixo eu sempre umedeço ela um pouco menos. A parte que vai ficar em contato com a nossa boleira, né? Prontinho. Então, aqui agora, gente, ó. Eu só vou levar ele pra gelar, né? Pra criar uma consistência aqui, esse nosso recheio. E aí, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês aqui o que que nós vamos fazer nesse bolo aqui. Que nem eu sei ainda, tá? Vamos aqui ver o que que a gente vai criar aqui. Eu dou uma apertadinha assim, ó. Vou levar aqui. O meu, no caso, eu vou levar no freezer, tá? Porque eu tô com um pouquinho de pressa, né? Pra terminar aqui o bolo. Então, eu vou levar no freezer. Mas vocês podem deixar até de um dia pro outro, assim, na geladeira, tá bom? Olha só, gente. Então, aqui, ó. Já tá pronto aqui a minha cobertura que eu vou passar no meu bolo, tá? Tava deixando ela dar uma esfriada. E já tem essa cobertura aqui também, tá? Se eu não me engano, foi no vídeo de Dia das Crianças do ano passado. Mas eu vou deixar o link aqui. Como muita gente tem dificuldade, gente, de achar o link, eu vou ver se eu consigo deixar fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Aí fica mais fácil de vocês acharem, tá? Agora eu vou pegar o bolo aqui. Olha só, gente. Que bonito que ficou aqui nosso bolo, ó. Já tirei aqui, né? Da forma, coloquei aqui. Gente, e se vocês forem fazer aí na casa de vocês, coloca o chantilly nesse recheio, tá bom? Aqui ele tá firminho, tá consistente, mas não é um recheio que se eu deixar fora da geladeira, ele vai continuar firme ali. É perigoso ele derreter, tá bom? Então, na casa de vocês aí, coloquem 200ml de chantilly. Antes de bater, você mede 200ml. Bate o chantilly em ponto firme, tá bom? Aí você mistura nesse recheio já depois que você já bateu ele na batedeira, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou passar aqui essa cobertura e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Já acabei de passar aqui, ó, a nossa cobertura. E o que que eu fiz depois que eu terminei? Aqui em cima, eu fiz assim, ó, com a espátula. Fui rodando assim, ó, em espiral. Se você não tiver uma espátula, pode ser a ponta aqui do garfo ou da colher, tá? Aí você vai passando assim, ó, e vai fazendo uma espiral, tá vendo? Aqui do lado, eu só passei o garfo, gente. Só passei o garfo assim, ó. Fui passando assim, ó. Tá vendo? Não tem segredo. Passando pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra deixar um desenho, né, que fique parecendo um tronco de árvore aí, tá? Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Não façam esse recheio sem colocar o chantilly, tá? Porque deu muito trabalho pra passar essa cobertura. Ficou derretendo aqui o meu recheio. Então, até bom que isso aconteça, porque eu tenho que passar pra vocês certinho. Não posso fazer uma coisa aqui e depois vocês vão fazer na casa de vocês aí e não dá certo, né? Então, se vocês forem fazer esse recheio, gente, façam com o chantilly, tá? Ou, então, use essa mesma cobertura, como eu fiz no outro bolo que eu fiz no outro vídeo, foi essa, essa mesma cobertura foi o recheio, tá? Suficiente, porque ainda sobrou aqui, tá bom? A quantidade que vai ter lá no vídeo vai sobrar pra esse tamanho de bolo aqui. Então, você pode fazer o recheio e a cobertura com chocolate. Não precisa fazer de, como eu fiz, de maracujá. Pode fazer de maracujá ou de morango, mas desde que você coloque o chantilly, tá bom? Não faça sem o chantilly, porque realmente aqui deu trabalho mesmo, gente, pra deixar desse jeito, viu? Olha, vou falar. Eu ia passando e aí ia derretendo, eu tive que tirar um pouco com a espátula. Tive que ter bastante paciência, mas enfim, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e no final, né? Deu tudo certo aqui, graças a Deus. Aí agora eu só vou dar uma enfeitada aqui nele aqui, né? E aí eu vou deixar um pouco na geladeira pra mostrar até a hora de mostrar pra vocês aqui, tá certo? Então, é isso. Já, já eu volto. Olha só, gente, mesinha finalizada por aqui, olha só. Que linda que ficou minha mesa, gente. Tô encantada, apaixonada. Última mesinha de Páscoa 2022, finalizada com sucesso, gente. Olha que coisa mais linda. Mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acabei trocando os porta-guardanapos, coloquei esses assim de coelhinho aqui, ó, de pelúcia, tá vendo, ó? Aí aqui tem a roupinha verde e o outro tem a roupinha laranja, olha só, que fofinho, olha. Então, eu acabei trocando. Aí aqui no meio coloquei aqui umas decorações aqui de Páscoa. Lembrando que aqui hoje, gente, a minha mesa, ela é uma inspiração pra vocês, tá bom? É claro que eu colocaria mais coisas aqui, né, pra comer, né? É óbvio. Torradas, bolachinhas, né? Alguns pães. Mas aqui é uma mesa mais de inspiração pra vocês, tá? Mas mesmo assim, olha, respeitando aqui, olha só, eu tenho bastante decorações, olha. Mas eu respeitei aqui o lugar onde a pessoa vai se assentar, tá? Eu sempre digo que isso é muito importante, porque senão você vai fazer uma mesa de vitrine de loja, e não uma mesa pra você tomar café na sua casa, tá bom? Aqui seria uma mesa pra agradar mesmo aí as crianças, pra comemorar a Páscoa, né? Você pode fazer aí no café da manhã na Páscoa, ou no café da tarde. Hoje já é sexta-feira, gente, olha, agora já é mais de meia-noite, tá? De quinta pra sexta. Eu tô gravando esse vídeo agora porque na sexta-feira eu não vou estar em casa, vou almoçar, né, junto com a minha família, tudo. Então, ficaria difícil, né, gravar um vídeo aí pra vocês aí na sexta-feira. E no sábado também, já ficava muito em cima pra gravar ainda, pra colocar no canal, tá bom? Mas eu não podia deixar vocês aí sem vídeo aqui no canal, sem uma última mesinha aí de Páscoa, tá bom? Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui agora, gente. Mas hoje é uma mesa totalmente, né, pra inspiração aí de vocês aí, tá certo? Mas que eu posso deixar aqui montada pra eu tomar meu café da manhã, por exemplo, na Páscoa, né? Eu só vou tirar os bolos, vou guardar, né, os bolos. É claro que até o dia da Páscoa já comeram tudo, né? Mas aí eu posso fazer outro bolo ou servir aqui um café da manhã aqui com outras coisas na mesa, né? Posso deixar a mesinha já aqui montada. Isso vai facilitar também muito a minha vida, né? Porque já vai tá aqui preparadinha a mesa já. E olha só, gente, as formiguinhas que eu coloquei hoje, ó. Lembra das formiguinhas? Que eu até usei o ano passado, ó. Aqui eu peguei o pedacinho de bolo que eu tirei daqui, ó, do coelhinho. Do coelhinho não, gente, do bolo, né? Que eu coloquei ali o coelhinho pra dizer que ele tá entrando ali dentro do bolo. E coloquei os pedacinhos de farela nas formiguinhas, ó. Esparramei formiguinhas aqui carregando o bolo aqui na mesa. Lembrando também que toda essa decoração de coelhos aqui, tá? Inclusive esses aqui também, ó. Esses aqui acho que foi do ano passado. É tudo da minha amiga Adriana do Gabelli Decor, tá? Todos esses coelhinhos, essas decorações, é tudo da loja da Gabelli. Eles têm muitas coisas. A minha amiga tem muita coisa de decoração, ó, gente. Muita mesmo, pro ano todo. Sempre falo pra vocês aqui, né, da Gabelli aí. Vamos lá conhecer depois. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, tá bom? Vou deixar o Instagram da minha amiga Lilica, que faz aqui. Esses aqui são todos de coelhinhos feitos de açúcar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês esse bolo de perto, gente, olha. Ó, me ficou tudo meio tortinho, tá vendo, ó? Aí, tá vendo? Parecendo um tronco. Coloquei uns ovinhos aqui, ó. Esses ovinhos são uma delícia, gente. Eu trouxe de lá do Sons Club, uma delícia. Aí coloquei aqui, ó, Feliz Páscoa, uma plaquinha ali. E aí aqui também tem algumas decoraçõezinhas de Páscoa, ó. Coisas que a gente vai guardando aí, colecionando ao longo dos anos, né? Coisas só guardar tudo de novo, gente. A gente tem muita coisa pra ir guardando e utilizando de novo, né? A mesa ficou linda, gente. Eu amei. Vou deixar também o contato aqui da minha amiga, da Debella, tá bom? Aí vocês vão lá. A Kátia também tem coisas pro ano inteiro lá. Sempre tem coleções novas lá, lindíssimas lá, tá bom? Na Debella. E eu vou deixar também o Instagram aqui pra vocês aqui. E olha só, gente. Esse bolinho ficou a coisa mais linda do mundo, olha. Que fofura. Eu amei, gente. Amei. Super amei o resultado. Né? As louças também da minha amiga, da Samara, da Lug, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês. Vocês vão lá conhecer também. A Lug tem muitas louças, muitas, muitas coisas lindas lá. E vocês podem comprar aí de qualquer lugar do Brasil que eles entregam aí pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha mesinha de Páscoa. Última mesinha de Páscoa finalizada com sucesso, né? De 2022. Agora é só o ano que vem, 2023. E a gente pensa que não passa rapidinho, né? Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões aí do bolo, tá? Só não se esqueça, gente, de colocar o chantilly nesse recheio abençoado, se vocês forem fazer, tá? Porque realmente ele me deu bastante trabalho aqui. Mas pra glória de Deus, deu tudo certo, né? Olha aí, ficou uma graça também, ó, o bolo. Em formato aqui de trompo de árvore, olha. Findo, né, gente? Ficou uma fofura. E eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, gente. Que é blog Simone Saldanha. Eu estou todos os dias por lá. Todos os dias. Respondo todo mundo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui lá. Eu estou sempre por lá, respondendo vocês lá, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no meu canal também, se você chegou aqui agora. E se você já está aqui comigo, não esquece de deixar o joinha e ativar o sininho das notificações pra você não perder os vídeos novos aí que eu postar, tá bom? Logo, logo, vamos começar aqui agora com as inspirações aí de Dia das Mães, né, gente? É assim, né? Piscou, já é uma data, já é outra. E assim a gente vai, né? Daqui a pouco, quando pensar que não, já é o Natal de novo. E é assim, né? Então, é isso. Espero muito, muito que vocês façam aí na casa de vocês aí. Olha, esse bolinho fofo. Aqui, vocês viram que esse aqui é bem facinho de fazer, gente? Esse aqui é muito fácil de fazer, tá? Esses confeitos de açúcar, vocês podem encontrar também nas lojas aí que vendem artigos para festas, né? É claro que não vai ter, assim, bonitinho, igual esses aqui que é personalizado, que a minha amiga Liliane fez especialmente pra eu usar aqui nos meus bolos, tá bom? Mas vai ter coisas bonitinhas também por lá. Esses aqui mesmo, ó, eu comprei na loja de festa, ó. Esse coelhinho aqui, essa coelhinha aqui, essa cenourinha aqui também, tá? Então, dá pra achar algumas coisas assim, ó. Aqui, coloquei mais formiguinha. Olha que fofo, gente. E eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Tenham todos aí uma ótima Páscoa. Lembrando, né, que tudo é por ele, para ele. São todas as coisas que é Jesus, né? Ele é o centro. Ele é tudo nas nossas vidas. E, assim, nenhum coelhinho aqui que tá na mesa jamais vai tomar o lugar, né, do meu, do nosso Jesus, tá bom? Então, uma feliz Páscoa aí pra todos vocês. Muito amor aí na família, muita união. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Aproveitem muito a família de vocês aí. Muita paz, muita união no meio de todos, tá bom? E até o próximo vídeo. E tchau, tchau, gente. Vou deixar vocês com essa imagem aqui, ó. E tchau, tchau.